Gago fala sobre a expectativa de enfrentar o Flamengo pela Libertadores. Fala galera rubro-negra, sejam muito bem-vindos de volta ao nosso canal. Eu sou a Ju, eu o Carlos e esse é o canal Camisa 10 da Nação. Antes de começarmos com as notícias, gostaríamos de pedir a você que acompanha o nosso canal e ainda não é inscrito, para se inscrever aqui embaixo no botão vermelho, ativar o sino da notificação porque assim você fica por dentro de tudo o que está acontecendo com o nosso Mengão e claro, deixar também o seu like e o seu comentário, porque isso ajuda demais o nosso trabalho e é muito importante para nós. Não se esqueçam, ajude-nos, é rapidinho. Papum e foi. Tudo resolvido. Bom, então, bora de notícias, né? Vamos, vamos. Bom, galera, ainda falando um pouquinho mais de campeonato carioca, alguns jogadores sempre dão, né, aquelas entrevistas e comentam sobre o que acharam da partida. Dessa vez, um jogador que pouco aparece, né, para dar entrevistas, falou com a Flá TV. Estou falando do goleiro Santos. Ó, e ele falou? Falou. Que bom. Pelo menos falar, ele falou. Bom, o goleiro Santos destacou o bom resultado conquistado pela equipe na partida de ontem e pregou a confiança para o jogo de domingo. Olha o que ele disse. Feliz por ter contribuído no momento em que a equipe precisou. Ainda tem mais 90 minutos. A gente sabe da dificuldade que vai ser, mas tivemos uma vitória e uma vantagem importante para o próximo jogo, que no domingo a gente possa confirmar o título. Importante. Esperamos que, inclusive, isso realmente aconteça. Estamos ansiosos para isso, né? Torcemos para isso, né? Ah, com certeza. Até mesmo seguindo com esse raciocínio de entrevistas de jogadores, Felipe Luiz também, ontem, passou por entrevista na Zona Mista e fez um comentário no mínimo curioso. O Flamengo foi bastante criticado, principalmente o treinador, pelos comentaristas. Por quê? Porque deixou os medalhões no banco no início do jogo, no primeiro tempo, na verdade, né? E isso fez com que Felipe Luiz, no comentário que fez, falasse sobre o tema. Ele disse o seguinte. Para mim, o Flamengo não sofreu. É saber gerir os momentos do jogo. Jogar com a bola ou sem bola. Sabemos que o Fluminense tem essa tendência de ficar sem bola. Sabíamos que teria o momento que precisaríamos gerir. Ou seja, sem bola, tomar conta da situação. Bacana. No primeiro tempo, falhamos por decisões tomadas, o que faz parte. Na segunda parte do jogo, já foi gerido de outra forma. Não tem a ver com o sistema, mas com os jogadores que o interpretam. Característica dos jogadores que estão em campo. Em outras palavras, o sistema de jogo, na cabeça do Felipe Luiz, pouco importa com a situação do jogo. Mas sim, a interpretação que cada jogador tem na função que deve exercer na partida. Importante. Felipe Luiz já tem uma cabeça de treinador. Pois é, né? Inteligente demais. Já tem cabeça de treinador. Incrível. Bom, galera, seguindo com as notícias, mesmo havendo muitas críticas, né? Por parte dos críticos aí, esse fim de semana foi avassalador para o clube de regatas do Flamengo. Por quê? Nesse fim de semana, o Flamengo venceu em todas as modalidades que disputou. Não foi só no futebol masculino, não. Que bom. Eu separei para vocês, né, para compartilhar todas as modalidades vencedoras esse fim de semana. Futebol masculino, claro, nós vencemos ontem o Fluminense. O futebol feminino, o futebol sub-20, o vôlei, o basquete e o judô. Ou seja, no campo, na quadra e no tatame, esse fim de semana foi rubro-negro. O importante é o Flamengo estar vencendo em todos os campos. Torcedor do Flamengo viu a camiseta, tem que torcer sempre, seja lá qual for a modalidade. Né, Ju? É verdade. É Flamengo acima de tudo. Opa, eu lembro as Olimpíadas, que a gente ia dormir 3 horas da manhã acompanhando os atletas do Flamengo. Era Flamengo, a gente estava lá torcendo. Bom, galera, seguindo com as notícias, após a partida de ontem, o elenco do Flamengo recebeu folga nesse domingo. A intenção é deixar o elenco inteiro para os próximos compromissos. Os jogadores e a comissão se reapresentam amanhã no Ninho do Urubu, com foco total na estreia da Libertadores contra o Alcas, que acontece na quarta-feira, dia 5, às 19h. E antes de embarcar para o Equador, onde vai acontecer esse primeiro duelo, o Flamengo, o elenco do Flamengo, fará uma sessão de treinamentos no Ninho do Urubu. Então, Flamengo, foco, força e vamos com tudo para cima deles. Ah, buscar esses primeiros três pontos, né? Claro, né? Começar com o pé direito a Libertadores é muito importante. Muito importante e necessário. Com certeza, Ju. Bom, galera, continuando com as notícias. Futebol, Maraca, 2x0 no Fluminense, Ayrton Lucas, Pedro, 1º de abril, acabou. Agora o Mengão vira a chave e vamos começar, como a Ju falou, a pensar em Libertadores. Ontem, o técnico Gago, do Racing, deu entrevista. Só lembrando, Racing está no nosso grupo, foi campeão da Libertadores em 1967. E, naquele ano que o Palmeiras foi campeão contra o Santos, ele eliminou o Flamengo nos pênaltis no Maracanã. Beleza? Vamos anotar isso na agenda. Ano do revídeo. Na entrevista, ele disse o seguinte, adoro o fato de jogar contra os melhores da Libertadores, contra o Flamengo, último campeão, e ainda no Maracanã, onde, por exemplo, foi a disputa da final da Copa do Mundo. Um belo desafio para nós, que venham os irmãos e que saiam felizes do Maracanã em ter jogado. Porém, nada de vitória. Vitória é nossa. É nossa e deu. Com certeza. Ano do revídeo, né? Ano do revídeo. Bom, galera, e essas eram as notícias que tínhamos para vocês agora à tarde. Lembrando, você que é novo no canal e ainda não é inscrito, dá uma forcinha para a gente. Ontem nós ganhamos. Botão vermelho aqui embaixo, já se inscreve, deixa o seu like, o seu comentário, compartilhem para geral, porque vocês sabem... Juntos... Somos mais fortes. Muito mais fortes. E contamos muito com todos vocês. Sempre. Pessoal, fiquem bem. Um excelente domingo a todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.